Comunidade RACIC, organiza Malu, o curso de colaboração com parte do governo do município, ato no Né, pelo serviço da Muto, o curso de facilita Malu e o curso de eventos da Né. Também estamos em comemoração da Né, e comemoração da Né é uma iniciativa RACIC e o curso de comunidade. Pronto, por qualquer tempo, um chato de ajuda, um chato de apoio. Também estamos em comemoração do Valorão Valentim, 20 de agosto. Como nós ordenamos o levantamento de 1982 também, que estamos em comemoração do tempo, o Jirapacoto, e o Jirapacoto, o Jirapacoto, o Jirapacoto, o Jirapacoto, onde o Jirapacoto, asikem asas que a gente desestará. A BATAMANURA, a semelhante, é uma iniciativa RACIC, e a transformação dos Jirapacolai, que é uma iniciativa da Né, e a nossa iniciativa da Né, na minha organização do Jirapacoto, seria o Jirapacoto, o município e propõe o suco rotundu e o suco na Roma. A Nebemaka atubele ganha vale a linha potência ilhares da Cira. Nessa potência ilhares da Cira, para recursos naturais Cira, para área de turismo e cultura, homens fazem histórico Cira. E viu? Nessa levantamento 82. A Nebemaka propõe o programa de admissão do município para o suco na Roma. E o suco na Roma incluímos o levantamento 82. Mas a parte histórica do Manufaio incluímos o aeródromo. Na primeira hora. Na segunda hora, a parte da admissão do município, e a potência Cira Nibemaka, para contribuir para a libertação da pátria. E viu o fato histórico Cira Nibemaka, e a manufaica de Cira Nibemaka, no centro de Falandil e Nian, e a Raimariá. Depois, nós ia Pinani, Mendelo, o saudoso presidente Nicolau Lobato, e o Neymar Terrenaba. Depois, nós voltamos a falar do acontecimento Cira Cercelo. Com certeza, ele colocou salas no Nian, e a saudoso vice-entera terrenaba. E agora, estamos com o acontecimento Cira Nibemaka. porque ele fez o levantamento Cira Cicelo. Nós temos o que acontecemos no Nibemaka. A necessidade do Supremo, porque a parte da admissão do município propõe o suco no aromão. Essa é a cera. Essa é a cera. Essa é a cera. Essa é a cera, que nos descobriu a potencialidade de saque de suco no aromão. Incluímos o fato histórico de Sira, a liderança comunitária de Sira, a comunidade de Sira e a suco refere. Incluímos para o ensato organizar e a iniciativa para o evento de Sira, a relação com o acontecimento de Sira e de Bermaca, Sira. Também não é uma coisa que a gente está aqui. A iniciativa tem que ir mais comunidade, como é isso? A iniciativa não é a Rússia Comunidade. A iniciativa que acontece é a iniciativa mais a Rússia Comunidade. Agora, parte do município, já é que tem iniciativa mesmo que a gente tem o suco rotuto propõe o suco na Roma. Entende? Olha a segurança na falta de iniciativa no lado. Agora, na hora de irmos a Bambu Sussu, não significa que não irmos a Catacliã, o raio ali é que sai centro-lida. Levemos centro histórico-lida para o Timor-Reste, e nós fazemos histórico-lida para a Sira e a Ligua e a Manufaia. Para esse tempo. Também não é que agora, na hora de irmos a Rússia Comunidade, a Tau na estabeleção de chucunaroma e o suco Bambu Sussu, e nós temos várias cidades de informação lá. Para a Tubele, a Gainha, vale, o que tem que ser a Rússia, então, Rússia e a Dané, sai prudada, e aí, para o ensa, para a Rússia Comunidade de Sira, para a Rússia Comunidade de Sira, para a Rússia Comunidade de Rússia, para a Rússia Comunidade de Rússia, e que nos Ativar, o a Rússia Comunidade de Sira Apóro a Rússia Comunidade de Sira. A Lá phía da Sira. E agora, para Rússia Comunidade de Sira Wayan, para os próximos participantes da Rússia Comunidade de Sira, inclusive da Rússia com Aérea de Sira e o Fía... Para o Insapratinahui, comemorar a comandância de quem o governo foi organizado para o governo oferecer ajuda de quem o governo foi atingir a comandância de quem o governo foi atingir a comandância. para as sociedades de rototuras. Nós temos que ter uma preocupação. O levantamento de 82, não é rotuto, não é comunidade a minha iniciativa. O Brasil do Repoveno, é o acompanhamento do Tevez para o seu cidadão. Há 2026 Há 2026 Há 2026 Há iniciativas, não é comunidade Há 2026 A gente outra é convido da única parte do município a participar. Depois de manifestarles o rahm Ahzari essas atividades começam enth têm apoio mais da Rússia Governal, Secretaria de Estado de Comunicação Social mas Ciência de nossaANE Sheila scheme , ajuda facilita ja o Raís e dá zum instantly conservar e ativar a comunidade. Também não é uma iniciativa da comunidade. Quando o que acontece, a comunidade é uma iniciativa. Então, a comunidade é uma iniciativa. Então, a iniciativa é uma iniciativa. A iniciativa é uma iniciativa. Primeiro, a propósito para o programa IASU que referem, para a iniciativa é uma iniciativa. A iniciativa é continuar a fazer. Também nós temos patrimônio. Históricamente importante para a iniciativa. E a iniciativa é uma iniciativa. Para a iniciativa é uma iniciativa. Para a iniciativa é uma iniciativa. Também temos que ter muitas políticas históricas. Para a iniciativa, o patrocinismo e o nacionalismo. Obrigado, Silvio. Obrigado.